Aqui é o Júlio César do canal Friba Filmei, que hoje é 11 de fevereiro de 2022, mostrando aqui a Avenida Campanella, agora são exatamente 17h02min, tem muito apê aqui ó, tá vendo ó, muito apê, aqui a Avenida Campanella, esquina com bairro Jardim, acho que é Itapemirim, ali é Vila Regina, ó, mostrando um pouquinho para vocês aqui ó.